Música Fatomaringá.com, hoje aqui na Câmara Municipal, onde aconteceu a primeira reunião do Comitê Intersetorial da Dengue de 2024. Nós estamos com a doutora Elisabeth Kobayashi, que é diretora da 15ª Regional de Saúde, que engloba um número de municípios muito expressivo. E essa reunião acontece, diretora, porque existe uma emergência, mais uma vez, e a gente conversava, uma emergência que poderia ser evitada já em uma boa parte com a conscientização. Exatamente. Eu acho que a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente achou que talvez tivéssemos aprendido a lição e vem logo em seguida a Dengue, que é uma questão de realmente saneamento, de realmente conscientização da população, no sentido de manter todo o seu quintal, todo o seu entorno limpo de detritos. E isso é uma educação permanente, na verdade. A gente não deveria estar fazendo só essas ações em situações de epidemia. Doutora, quais são as propostas que foram recolhidas e que a 15ª trouxe aqui para essa reunião? Então, nós vamos dar continuidade dessas ações de monitoramento, de ações no sentido de fazer mutirões de limpeza na cidade da regional. Nós estamos na maior regional do estado e são 30 municípios e os desafios são grandes. Principalmente porque nós estamos em uma grande região metropolitana, que compreende Maringá, Sarandi, todo esse entorno onde existe uma densidade populacional grande e uma mobilidade também muito grande. Agora, doutora, a gente pode imaginar que a notícia da existência de uma vacina, que não chegou ainda à nossa cidade, chegou em 30 cidades do estado, também faz com que as pessoas relaxem um pouco, imaginem que, bom, essa é a solução. Na verdade, a vacina, ela vem, ela vai ser muito importante, mas ela não é a solução definitiva, até mesmo porque existem outras doenças que derivam do mesmo mosquito. Exatamente. Foi o que eu falei, a dengue só existe porque o vetor está presente no nosso meio e é fundamental fazer o controle desse crescimento vetorial, então, que são as ações de limpeza mesmo do entorno. Todas as metodologias, tecnologias novas, elas vêm a colaborar e ajudar no controle dessa propagação, mas ela não é, vamos dizer assim, um milagre que vai acabar com toda a dengue na região. A gente sabe que a mensagem é sempre a mesma, nós estamos num momento bastante delicado, né? O que a senhora gostaria de dizer para a população que nos assiste em toda a nossa região? É o que foi falado aqui, né? Eu acho que a conscientização, a cidadania, em primeiro lugar, nesse momento, né? Cada um realmente cuidar do seu entorno, ver realmente lixo nas ruas, fazer uma colaboração, né? E tentar fazer essa limpeza conjunta, não depender somente dos gestores, né? Porque nós estamos também fazendo as nossas ações, mas se cada um contribuísse, eu acho que facilitaria bastante nesse momento no controle dessa epidemia. Ok. Então, nós vamos agradecer, então, a doutora Elisabeth Kubayashi. Muito obrigado, boa sorte, né? Nessa iniciativa. Muito obrigado. E vamos conversar agora também com o secretário de saúde de Maringá, Clóvis Melo, que esteve aqui, participou da reunião intersetorial. Maringá acaba sendo, né, Clóvis, uma grande referência para toda a região, já que os mutirões já acontecem aqui em forma constante, em todas as unidades básicas de saúde. Mas o problema, muitas vezes, está dentro de casa, né? No lixinho que a gente tem em cima da pia também, né? Sim, é verdade. Primeiro, essa ideia, essa ação de juntar todo mundo desse comitê intersetorial, ou seja, vários setores da sociedade, civil organizado, poder público, instituições de ensino, enfim. É importante porque a luta contra o mosquito e contra a dengue é uma luta de todos. Ela não é uma luta só do poder público. E ela tem que ser assumida, a população tem que se engajar para que a gente tenha o sucesso. Além disso, a gente tem que estar também atento aos sinais de agravo da doença, porque pessoas vão ficar doentes, a gente precisa ficar atento ao sinal de agravo para a gente evitar óbito. Então, muito bacana isso tudo aqui, levando informação e engajando a comunidade para que a gente consiga vencer mais essa batalha. E por falar, né, em batalha, né, assim, tem um reforço que está surgindo aí, que é a vacina e muita gente se questiona, ah, Maringá, né, ficou fora, não recebeu e, assim, e vai receber no momento adequado em que houver produção adequada, né? Mas a gente sabe também que a vacina não vem para ser uma solução definitiva para o problema que é de ordem sanitária, de saneamento. É verdade. Duas coisas que a gente precisa informar, então. Primeiro, por que é que não veio vacina para Maringá? Porque a capacidade de produção da taqueda, que é a indústria que faz, a indústria japonesa que produz na Alemanha, que produz a vacina, que é Denga, ela não tem capacidade instalada para fornecer vacina para o Brasil inteiro a toque de caixa. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Ele classificou um público, 10 a 14 anos, ele está enviando vacinas para regiões que têm um histórico de muita gravidade em relação ao número de casos, de óbitos, no qual, graças a Deus, a nossa região não faz parte, quer dizer, nós não passamos por esse histórico ruim. Então, eu vivo dizendo que a gente é vítima do nosso próprio sucesso, do engajamento da população no combate à dengue. A vacina virá, mas como você mesmo disse, a vacina é contra a dengue. A gente não pode esquecer que o mosquito, primeiro que a vacina, ela tem uma eficácia de até 80%, então em cerca de 20% das pessoas ela não tem eficácia. Então, a gente primeiro precisa ter cidade em mente. E segundo, a vacina é contra a dengue, mas o mosquito, ele transmite outros três doenças que são iguais ou piores do que a própria dengue, como a chikungunya, a zika, que causa microcefalia em bebês, quando é pego por gestantes, e a própria febre amarela. Então, o fumacê, a vacina contra a dengue, mosquito transgênico, mosquito volbáquia, todas as armadilhas, tudo isso são acessórios. Mas o principal, a bala de prata é limpar a sua casa, manter livre de focos. Secretário, diante desse primeiro encontro intersetorial da dengue, quanto é importante para a secretaria unir essas forças com outras entidades para o combate da dengue? É fundamental. Por exemplo, ontem à noite eu estava no Rotary, falando sobre dengue, dizendo o que está acontecendo, tirando dúvidas, e essa semana inteira e mais as próximas, a gente vai estar envolvendo a sociedade civil organizada. O objetivo desses encontros é você trazer pessoas para você aumentar a sua capilaridade de atuação dentro das comunidades, para você chegar no cidadão e convencê-lo a fazer aquilo que ele não pode parar mais o ano inteiro, porque a gente não tem mais inverno agora, é quente, chuva o ano inteiro, então esse é o trabalho. A gente tem que, às vezes, mudar hábitos e outras a gente tem que incluir hábitos na nossa vida. A gente tem que incluir hábitos na nossa vida, principalmente quem mora aqui nessa região, de cuidar da sua casa em relação a focos de proliferação do mosquito. Todo mundo sabe, então, já o que precisa ser feito, manter tudo limpo no seu quintal, no lixinho que você tem em cima da sua pia. O secretário já divulgou amplamente quais são as medidas que a gente precisa tomar. Não vamos relaxar, porque a vacina que está para chegar também não é uma solução definitiva a outras doenças. Com o secretário Clóvis Melo, José Carlos Leonel e Eligiano Ciola para o Fatomaringá.com. Obrigado. Obrigado. Obrigado.